E aí, pessoal! Super Atomante aqui, trazendo mais um vídeo. E hoje eu estou aqui de volta no detonado de Super Mario World. E nós vamos fazer a Vanilla Dome 1 de novo, porque nós não passamos pela passagem secreta. Vamos comer... Eita, porra! Aqui tem que tomar bastante cuidado, que a gente vai precisar desse Yoshi. No começo da fase, aqui mesmo, no caso, né? Vamos catar esse casco aqui. A gente vai usar aqui o Spin Jump para quebrar as coisas. Como a gente está de capa, ele vai destruir as capas. As capas não, as coisas. A gente pode dar uma coisada aqui. E... Falou! Então, galera, eu queria dizer aqui que nessas duas fases não pode ir Yoshi. Então vamos primeiro nessa aqui. Vamos lá. Aqui é só dar um chutezinho bem de leves. Aqui eu posso já logar o Yoshi aqui no buraco, para ele não sofrer mais, né? Para ele não ter que ficar sem a minha companhia. Vamos quebrar esse cara aqui, esse cara aqui. Vamos matar todo mundo. Matar todo mundo. Matar aqui. Aqui a gente tem uma pequena vidinha. E aqui não temos nada. Aqui eu não recomendo muito bater nesse negócio aqui, caso você não goste de flores. Porque aquelas flores... Eu, quando estou com a capa, não gosto muito das flores. Vamos quebrar isso aqui. Aqui a gente cata a chavezinha. Vou descer por aqui mesmo. Ui! Aproveitar que eu estou meio dando, então eu já vim para cá. Ih, boa. Liberamos ali o coio. Antes de ir ali. Voltei aqui, galera. Estou aqui no Red Suite Place. E bem aqui, eu acho que vou ter que fazer um pequeno cheat, que é isso aqui, ó. Vamos pegar e apertar isso aqui. Pequeno cheat não. Isso aqui nem cheat é. Isso aí. Duas vidas garantidas. Ih, falou. Ai, eu pego o Yoshi porque esse ano que eu tenho que passar a fase de novo, cara. Que droga. Vamos lá. Acho tão ruim ter que deixar o Yoshi para trás, cara. Porra, tadinho dele. Não, melhor amigo. Na verdade, na outra fase lá, acho que tem como não deixar o Yoshi para trás. Vamos lá. Passar aqui de novo. Nossa senhora. Ô, louco. Caralho. Wumble Combo, meu amigo. Vamos lá, então. Opa. Cara, faz tempo que eu não venho por aqui. O que que tem aqui embaixo? Nada que me interesse. Nossa, eu tenho uma passagem... Uma passagem... Uma passagem diferente da outra. Ah, entrei aqui porque... Oh, louco. Oh, droga. Eu ia ter girado nele. Eu ia até dar mais certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, negada. Os caras estão se multiplicando Vamos para a Vanilla Ghost House Uh, shit Meu Deus, cara Quase que encostei no fantasma ali Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui tem coisa, hein Aqui acho que eu posso Rodar nos fantasminhas Ô, louco Não sabia disso aí, não O que tem aqui Fuck Ah, essa parte aqui é chata Mas se eu não me engano Não tem como matar essas bolinhas aqui Tem como matar elas Ui Quase que eu fui para o limbo ali Ai, ai, ai Aqui nós temos uma pequena portinha secreta Ih, voilá Mais uma fase e ganha Vanilla Dome 3 Essas fases que tem a bolinha maior Se eu não me engano Elas tem mais de uma saída Esse carinha aqui Acho que a gente pode girar em cima dele Não, não pode não Inútil esses carinha ali Ui Ah, se eu não me engano É nessa fase aqui Que tem o lugar secreto Só que para vir no lugar secreto Dessa fase aqui Eu vou precisar de um De um Yoshi e do Makapo Caso contrário Não vai lá não Olê Ui É aqui que tem o lugar secreto Tomara que isso aqui seja uma pena É uma pena Beleza Aposto que vocês não sabiam disso Nem eu sabia até um tempo atrás Eu descobri recentemente isso aqui Se eu não me engano Tem outro mais para frente Aqui a gente tem essa parte aqui Daí Podemos voltar aqui Porque Ali, ó Esse cano aqui Que geralmente dá em nada Dessa parte aqui Ele dá em alguma coisa Na real Se eu não me engano Aqui tem Não, aqui não tem Mas aqui eu posso vir Muito cuidado nessa hora Muita hora nessa calma Muita calma nessa hora Ó Ih Ai Matei o bichinho ali E Boa Opa Que isso novinha Essas plantas aqui Que foram pouco usadas no jogo Falou Vou fazer mais essa fase aqui Mas ela tem que ser muito rápida E acho que não vai dar não Que não vai dar O que? Mare mil De boa Ah Se eu não me engano Nessa fase aqui Ele tem um pequeno bug Que você consegue Transformar o Yoshi Você consegue transformar o Yoshi Num Num daquele jogador americano Que tem aqui, né Que tem aqui no jogo Que é Eu esqueci o nome dele Que acho que é Buck Um negócio assim E tipo Você consegue fazer um bug Muito louco com ele Tipo Consegue fazer o Yoshi Virar um daqueles bichos Merda Oh Oh Shit Vou deixar aquela ali Porque eu não quero Falou E Vou acabando esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Esse foi mais um detonado De Super Mario World E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau